Minions have spawned. Love forever. Love is real. O foda é que eu acho que o meu boneco gasta muita mana, né? Eu comprei Rog. O Raul da porra dá 3, velho. O Dingo é o quê? É o Hades? A gente falou juntinho? Que fofo, foi isso? Assistiu o episódio final de Bleach? Não vi. Esse game é muito boa. O Hades é Django mesmo. O foda é que o Bumbas Remi não dá para te cuidar hoje em dia, né? Quando dava era OP fazer Cabracan Django. Hoje em dia é só ok. Vou fazer o Bumbas Spear para dar dano. O Hades nunca dava vida, né? O Hades nunca dava vida, né? O Hades nunca dava vida, né? É que o cara tá aqui? É que o cara tá aqui. Hihi! Acabou a mana. Acabou o gás. Acabou o gás. Adoro a sacola dele. O gás é uma mana demais, você é louco? Esse boneco aqui bebe muita mana. Arachne suporte contra Hearth suporte. É? A loucura do smite. Rick Brito, sete meses. Valeu, mano. Obrigado por aparecer na live, mano. É nóis demais. Esses caras, eles vão aproveitando enquanto eles podem. Quando eu fechar uns 4 itens de cabra-cam. Ah, rapaz. Aproveitem, tá? Aproveitem. O que é o inimigo que está perdendo? A porra, velho. A turns on? A presença de um inimigo pôr. A primeira vez. Não é o inimigo que está perdendo? Não. Ficou preso. Bateu a cabelha do aranha. Bateu a cabelha do aranha. Ficou preso. B-YP. Dei 2ks, foda-se. Vou fazer o que na minha build. Vai ter o ouro da Mecon e vai ter Midim. Vai ter o Forro do Omicom e vai ter Midim. Pancroft, isso aqui. Acabou. Não vai ter o Tarot, né? Mas acontece, né? Você pode ter tudo. Ah! Eu ia matar o cara, o cara não me chupou. Não tem um blink, senão eu blincava nele. Tá de brincadeira, cara? Tava revendo aquele ceninho lá, é sacanagem. Porra, gargantilha? Caralho, maior putaria, né? Rafael Cruz, valeu pelos seus recebidos de 18 meses, é nóis. Ah, as play que deu hoje deram bom, até. Oh, the play! O cara deu uma virada gostosa ali agora. Foi aquela fãs que deixou de full life, deixou o cara puto. Cuidado, middle. Estou construindo staves. Estou me esquecendo de middle. At the left of the wall. Estou construindo staves. Estou construindo staves. Deadheads up nice. Estou construindo a 3, sim. O Anubi, você também sabia? Esse Anubi foi usando a 1 dele, o Azu, tá? Ele vai sendo chupado, só que esse seu dele não cancela. O Anubi tá puto. O Anubi tá puto. Eloel. Dá um piozinho pra nós? Ah, uma aracnia lutando pra fugir. Quem diria, né, rapaziada? Quem diria? Eu nunca iria imaginar um bagulho desse. Nunca vi na minha vida. Você viu a reta do secretinho da campanheira? Nem vi. Beats dele. Tô com quatro que eu já conheço, véi. Iiiiiiii! Um inimigo foi derrotado. Um inimigo foi derrotado. Um inimigo foi derrotado. Ok, sua pequena torre está sendo atacado. Um inimigo foi derrotado. Eu preciso da Vancroft. O que é bom ter a curinha e o shield, né? Né, essas porra? Chamei o polo nome Clayton Tá porrada Ela é uma maraca nem ruim que ninguém joga do que um reouro que ela joga na meta Ah, mas se ela tem um reouro que ela ficar boa, você pode jogar com ela, tá ligado? Certo Né, esse diabo Cara, acho que 2022 foi o pior ano para os brasileiros Nas emissões tivemos que escolher entre cortar um braço ou uma perna Na Copa Mamaos tivemos que ver a Argentina ganhando Agora o Pelé foi de base Se isso for um sonho, me acordem porque já virou pesadelo Hum A coisa dele é o cara sair com aquele HP, velho Filho da puta do caralho O cara sair com aquele HP do caralho, velho Vai ter uma coma no cu Uh, mas tem um Red Porra, toda hora tem mids, porra? Porra, que porra é essa? Que sacanagem? Que sacanagem? Ok Cuidado Qual Qual Ele não tinha utilizado mids antes Qual quã Ua Ua O IMT? Não entendi não, acho que a gente está no Bits antes Cabra aqui é um pouco cavalo, né? Porra do Mekun quebrado Ah, que a gente acha que... Mano, eu juro para vocês que eu vi eles dando porra do Bits Nossa, a porrada que está saindo já Oh, shit Bracersão, eu dou o Bracer e ganho o bônus de poder E fral 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 Poxa, levei mó cá isso, viado Os caras batendo em mim Ah, tá de sacanagem Ih, beitada Beitada, bebê Igual um pato Rasinho, rasinho, rasinho Não, 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 rasinho Volta aqui Aí Ah, F Godlike, né? De novo, mano Toda vez que eu chego no Godlike Eu faço uma cagada e pego o Godlike Que mentira Que mentira que essa skill da Araga estava ativada ainda Essa 2 dela Mamou Chegou Chegou muito perto Poxa, como é que essa skill dele não pegou? Chegou puto quando o ult do Kaba Erra o básico em seguida e Kaba aparece em querer Quem nunca, né? Móscra dessa porra E dá um sá Te mamo, cara Que isso De o quê? Que da hora essa porra de ar Tem ativo pra sair de mim, velho Ele é o rapidão Pô, aquele botão nascendo Doença que esse personagem De futebol Merda Ele tem beads Quando não é o beads é a S Quando não é a S é o beads Você é o que? Você é a… A Sede de expressão A Sede de expressão A Sede de expressão Uh-uh. O que é isso? O que é isso? Eu gostaria que eu pudesse ter salvado isso. Ok. Mamei! Impressivo, Eric. Mamei. Ai, véi. Toda hora eu tenho algum stungo aí para Arach. Só porque eu não tenho Bidges nessa merda. Pelo menos eu peguei o kill do Hades. Eu queria matar Arachne, mas eu matei o Hades no processo. Caraca, ainda nos dives, caralho, ela tinha a merda da ult ainda para fugir. Da minha ult. Dá uma Bancroft aqui, vai. Eu quero passar a Bancroft para aumentar minha sobrevivência. Tem a de cura lá? Vai ter, né? Merda. Você é um cabra-cam musculoso. Beats é coisa de maguinho franzino. Verdade. Faz sentido. Eu odeio errar o hit do Polito. Dá um, velho. É muito triste. Muito triste. Você vê então. eteninha, você reviseen para ver! Reis presa! Entra-se digna. Poder embora, manoa! A-ha-ha-ha! A-ha-ha! HAHAHAHAHA Agora tenho um plano Pô, mas que merda desse porro desse Fier, velho Toda hora Eu nem tava com a passiva dele no meu corpo, caralho Ah, roubaram uma top mitigated Pô, porque que a porra da Medusa voltou ali, velho Eu ia chegar no gank safado Ninguém nem ia nem ver 105 poder mágico Peraí Tipo, teoricamente falando Era melhor fazer o Tarrut no lugar disso daqui, né Hum Peraí Ai, ai, ai Virei pedra Virei tudo, velho O Seater Virei pedra, virei teia, virei trevas Virei tudo agora Mas esse cara tava em 5 também Ai, só tem 2 Toda hora eu levo o Sires do Antes Desseado Estilo do Macardela O cara nem tem cooldown Ele nem tem cooldown A 1 Que cult foi essa, velho A gente foi de raça pra cima? O Arthur Renasce Eles não tem dano Eles não tem fire? Ah, mas vai virar um Titã, velho Que porra Mas que porra, hein Eu esqueci só pra fazer o Fire Giant Porra, a gente quase foi de berço Fazer o Fire Giant Fazer o Fire é puxar tudo agora É porque, ó Começou a fight Eu morrendo Depois tinha mágica Depois o Arthur morreu Depois o Tatsu morreu Foi 1 por 1 Não, não, não Você tem salvado um inimigo Nice Não roubaram o Fire E a gente Matou geral Essa porra desse rato Tinha acerto do Ravel pra mim Não quero Será que vocês se assustaram comigo também Do dia que eu assisti com eles? Que cabra tão forte? Porque ele é um guardião Ah, morreu Nem vai lá, Tana Você vai morrer se for lá Mas ele tá durando, hein Esse Arthur Eu tô recuado Acho que eu vou avançar Se eu morrer Aí morre mais um Morre mais um Morre mais um E o negócio morre O Tita morre Eu sei que eu tô fazendo bullying com esse Ravel Mas só ele parece pra mim Essa medusa É invisível Parece essa medusa Ih, tão vindo puto Tão vindo puto Relaxa Eu já dei B Completed Eu tiro todo ativo dele, véi Toda hora eu tiro o ativo do Ra Ah 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 Se ele dá A2 e A3, era um penta desse Agis. Se ele cancelar essa ult e dar A2 e A3, viram 5 caras explodindo. A2 e A3, viram 5 caras explodindo. Saiu da moda da Nauks entrando na moda de Arachnum, então já tem uma. Pra mim, Nezah está em moda. Todo jogo que eu jogo tem o Nezah contra o meu time. Não agora, mas ontem o dia inteiro, hoje já teve jogo contra o Nezah. Ah mano, por que a turma está morrendo agora? Ah velho, vai ser foda. Como que ela ficou com aquele HP? Sacanagem né? É putaria até. Ah, como assim, velho? A cura... Ah, chegou o Fenrir, é sacanagem. Ah, você tinha esse chão e não deu pra mim? Ele tinha um chão e não deu pra mim. O que ele tinha contra mim? Tem esse chão e não deu pra fazer um espionante ali? Ele morreu no cura. Qual que dá mais poder? 15? 15? Ah, é igual agora, né? Eu aceito o resultado. Só que um fica indo e voltando e o outro não. Qual que é a vantagem desse daqui? Não tem vontade de fazer esse, mas... Tem alguma vantagem? 15 de poder, 15 de poder. 20 de move speed, 20 de move speed. Ué, qual que é a vantagem desse daqui? Você queima ela em todos os aspectos? Eu, hein? O da direita... Não, os dois dão move speed quando tiver com a vida baixa, não? Ah, o da esquerda ele dá move speed não importa o que aconteça. Ele dá move speed. Esse aqui dá move speed só quando tá com o HP baixo. Foda-se, né? Esse aqui é muito melhor. Rodou até mais baixo? Um... Um... O inimigo foi morto O inimigo foi morto O inimigo foi morto O inimigo foi morto Sufrer thee no more Ataque, Taitan! Ataque, Taitan! Ataque, Taitan! Ataque, Taitan! Ataque, Taitan! Ataque! Ataque! Que dano! Puta da puta! O cara tinha Book of the Dead, velho! Foi full life com esse Shield? Por que ele cortou outra parada, velho? Ah, ele acordou Onde é que ela tá indo? Onde é que ela tá indo? Onde é que ela tá indo? Ele é maluco? Eu vou tirar essa merda aqui Porque o Tarut é melhor Opa! Obrigado pelo seu donante de 10 reais! Tamo junto, Lady Nordente! Cabra Kansup? Ai, que maldade! O Cabra Kansup tem que fazer defesa! O Cabra Kansup tem que fazer defesa! Agora é ver se a Aziz não tem mais a porra do Book of the Dead, né? Ah, minha ult não saiu! Por que, velho? Mano, por que é que ele não tem que encontrar essa Aracne, velho? Ah, ele tá full power! É essa Aracne! Pode ser um sub Pode ser um sub Tô boa? Pode ser um sub De direitos do Nordeste, tamo junto! Nox Sub! Ah, tá! Eu ia querer Eu vi novo, eu li novo Sub, mas é Nox Onde é? Onde é? Onde é? Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é? Meu brinco não saiu Por causa da porra do meu Por causa da porra do meu Do Minion do caralho Ah, velho O Aids não morre, cara Ele zoou a Aids Ah, merda Meu brinco não saiu, velho Na hora que eu ia brincar e eu tava Porque tinha três arqueiros do cacete Ah, como é que eu não lembro que vocês estão? Mano, mata alguém, gente Puta que pariu, que nervoso Mata um cara Caraca, esse Aids de duplê é tão chato, velho Os dois não muito dando single target Só tinha a máscara muito dando Nossa, tinha a máscara agora, filho Esqueceu tudo Nossa, amamou Uu, Aids Medusa, é melhor você sair desse titã Ah, Medusinha, tá de sacanagem com a minha cara Filha da puta Porra, Medusinha Eu te avisei que era melhor você sair desse titã Ah, falo que ele vai chegar esse aqui Mas a Araki vai nascer nessa buceta Eu só não consigo dar um shot no Aids e nos tanques Porque essa porra, esse cara que tem esse item aqui do carai, velho Uh, a fence caiu Maraca, não consigo limpar a wave Olha, ela nem foi limpar a wave Ela nem foi, pelo jeito I am impressed Hum, hum, amassou a sobra? A sogra, a cobra Aqui a gente, como é que é? Mostra o pau e mata a cobra É essa que é a frase Group up Enemies in right lane Attack left tower E tome Caraca, esquisita Cadê o time? Por que você recuaram? Eu acho que você estava atrás de mim Você recuaram? Por que, Retreat? Por que, Caralhos, vocês deram Retreat 4x4 com Fire dos 30 É isso que dá confiar em time, velho Você olha pro mapa Então, atrás de você Você vai e ataca Porque eu confiei em vocês Mas não dá pra confiar em pessoas Eu esqueci Não, é três dias seguidos que não dá pra confiar em pessoas, velho Você confia que elas vão atacar Porque elas vão ch... Ah, você vai lá Você vai lá Você vai lá Bando de peidão Peidão Tudo peidão Vocês são peidão Bando de peidão Ai, meu speed Ai, meu speed Eu consigo pegar meu speed a tempo? Não vai dar tempo, né? Ah, maldade Agora eu vou esperar Vocês vão atacar Pra eu pegar restinho Então E aí, as aí Gente O player de frente é muito burro, velho Na moral mesmo, viu? Estão indo fazer o que na esquerda, meu povo? Não tem nada na esquerda É, have fun Ué, é muita burrice, velho Pra que vocês estão na esquerda? Não tem nem nada pra se fazer na esquerda, cara Não, não Não segue a cauda Quem sabe jogar o jogo, não Não segue a cauda Quem sabe jogar o jogo, não Vamos ficar aqui, ó Vamos ficar aqui Ao invés de levar esse aqui que tá free Mano O nego é muito burro, cara É muita burrice Era o óbvio A Fênix tá na cena A gente tá de Fire Faz o básico Meu Deus Nossa Que burrice Vamos embora Esperar vocês renascerem Sim Ali Onde Tinha Fênix Não dando o cu Dando o cu Na jungle Aqui Tinha Fênix Ah, meu Deus do céu É muita burrice, velho Muita burrice acumulada Agora você quer atacar a Miral Lane Agora, né Ah, meu Deus do céu, cara Segue a cauda E quem sabe jogar a porra do jogo, tá Pessoinhas Por favor Tóxico? Tóxico não Vocês são fracos Em ouvir a verdade Tchau Vamos cair na minha ult. Agora vamos ficar separadinho para o Adios estar só em uma pessoa. Vem cá, Adios. Ah, estou cego. Ih, já levaram um. O Raul tinha um negócio de reviver ainda. Pulei, chit. O Titã está em mim, velho. Estou atacando, estou atacando o Titã. Acabou o jogo. O ferro sumido. Gente, segue a cal. Acabou. Eu fico puto, velho. Fico maluco.